Recalchutagem de pneus Apesar do pneu de veículo ser, na realidade, um pedaço de borracha, ele não possui um design monolítico e nem se molda. Esta característica permitiu o surgimento de serviços como a recalchutagem de pneus. A questão é que, se o pneu não tiver sofrido danos graves e apenas ter se desgastado com o tempo de uso, é muito mais lucrativo restaurar a banda de rodagem do que desgastar o pneu até o fim e depois comprar um novo. O procedimento pode ser realizado manualmente, mas requer competências especiais e muito esforço do profissional. Nas grandes empresas, onde várias centenas de pneus de automóveis são processados por dia, são usados equipamentos especializados. As máquinas que estão sendo mostradas agora foram fabricadas pela empresa italiana Marangoni. O primeiro passo é cortar a velha e desgastada camada superior do pneu. A superfície já limpa é então coberta com uma fina camada de borracha não vulcanizada, que serve como um componente colante. Em seguida, a máquina estica a banda de rodagem nova que irá envolver todo o pneu decapado. Esta é a fase mais difícil, pois o estiramento da borracha exige uma força tremenda, que a máquina, ao contrário das pessoas, tem de sobra. Depois disso, a máquina pressiona o pneu, proporcionando uma aderência mais confiável. E tudo o que resta é a vulcanização, que significa colocar o pneu em uma câmara quente onde as suas partes são finalmente unidas. Esta recalchutagem de pneus é em média 30 a 40% mais barata do que a compra de um pneu novo. Montagem de colchões Assim como tem vários tipos diferentes de colchões, também existe mais de uma tecnologia para sua criação. Agora mostraremos como são criados os colchões mais simples e tradicionais, com molas ou blocos de molas. Tanto pessoas especializadas como máquinas estão igualmente envolvidas nesse processo. A maquinaria é encarregada pelas ações mecânicas, enquanto que os funcionários assumem as tarefas em que a precisão é importante, porque são capazes de lidar com elas mais rapidamente. Assim, é a máquina que pulveriza a cola ao longo das bordas do feltro, que serve como uma camada isolante. Sobre a cola, é colocada uma estrutura de espuma de poliuretano que ajuda o colchão a manter sua forma. A parte interna serve para o preenchimento, que, como todos sabem, pode ser de diferentes tipos. Neste caso aqui, a camada de molas e a de blocos de molas são usadas no enchimento. Depois, um feltro é colocado por cima e o isolante deve ser colocado em ambos os lados. Já que o colchão é sempre uma construção de várias camadas, os funcionários continuam trabalhando em conjunto com a máquina. A máquina também aplica a cola e as pessoas fixam em ambos os lados as camadas superiores, que servem para dar maciez ou rigidez ao colchão. O último passo é colocar a base do colchão em uma capa. Repare bem em como as máquinas aqui ajudam a mover e girar o colchão, para um acesso mais rápido e conveniente a todas as partes dele. Moldagem a vácuo Hoje em dia, o material mais usado de todos é o plástico, que serve para produzir uma grande variedade de produtos. A maneira mais rápida de estabelecer uma produção em série de peças idênticas é através da moldagem a vácuo. Fabricantes de embalagens plásticas, brinquedos e malas recorrem a essa técnica, que também é ideal para a fabricação de peças e estruturas de vários dispositivos. A primeira etapa é a criação de um molde matriz, que determina a forma de todos os futuros produtos produzidos. A moldagem é feita diretamente por prensas a vácuo especiais. Elas lidam com poliestireno, plástico ABS, plástico de encanamento e praticamente qualquer outro tipo. O material vai depender do produto que deseja ser obtido no final. Já a cor e espessura também podem ser absolutamente qualquer uma. A peça plástica parece uma folha comum e uniforme, mas em questão de segundos ela esquenta e se torna mole e flexível. Agora basta inflar o plástico e a folha se transforma em uma bolha. Este procedimento é necessário para garantir que as paredes do produto tenham uma espessura uniforme. Em seguida, bombeia-se ar e simultaneamente pressiona-se o plástico para dentro do molde. Em questão de segundos, o material envolve firmemente a matriz, moldando cada dobra, curva ou protuberância. Depois que a peça é resfriada, bombeia-se ar novamente de forma bem rápida e então o molde é removido. A última etapa é o corte e acabamento. O cortador móvel tira todo o excesso de plástico e, se necessário, faz os furinhos. Fundição Industrial de Vidro Nas fábricas de vidro, tudo começa, como já era de se esperar, com as matérias-primas. Areia, carbonato de sódio, farinha de calcário e alguns outros componentes, como cascos e corantes, são misturados e enviados ao forno. Para que essas matérias-primas em pó se transformem em um líquido espesso, elas devem ser aquecidas a uma temperatura de cerca de 1.500 graus Celsius. Em seguida, cortadores especiais cortam o vidro quente para separá-lo em porções de tamanhos iguais. Essas porções de vidro fundido são enviadas para as máquinas de moldagem. Trata-se de moldes especiais com uma arte metálica. Dentro deles, o vidro líquido se espalha pegando a forma de uma garrafa. Embora que os produtos já pareçam prontos, eles ainda precisam passar por várias etapas de processamento. As garrafas resfriadas são aquecidas novamente, desta vez a 500 graus Celsius. Dessa forma, o estresse residual é removido do vidro, que podem fazer com que as garrafas estourem ou trinquem. Por fim, o último passo é a pulverização de uma solução que torna o vidro menos propenso a arranhões e riscos. Empacotamento de nozes Ao pegar a embalagem de doces ou nozes da prateleira dos mercados, você já se perguntou quem garante que os gramas escritos no pacote correspondem à quantidade de conteúdo lá dentro? Se já teve essa dúvida, então a próxima máquina que mostraremos agora é a resposta para a pergunta. Esta é uma máquina de enchimento de embalagens desenvolvida pela empresa tcheca Viking Masek. Todo o processo de enchimento está dividido em várias fases. A primeira etapa consiste em dividir a massa total dos produtos em porções iguais. O vídeo mostra o enchimento com nozes, mas o equipamento também pode funcionar com doces, por exemplo. Cada uma das bandejas mostradas no vídeo é equipada com balanças, que fazem com que todas as porções sejam do mesmo tamanho. Não é a pessoa que é responsável pela alta precisão aqui, mas a máquina. A segunda etapa é a embalagem direta. A máquina funciona com uma longa embalagem plástica. No interior, é despejada uma porção medida de nozes e depois o saco é selado. Este procedimento é repetido inúmeras vezes e a sua velocidade é ajustada, dependendo das necessidades da produção e da capacidade da máquina, podendo atingir 300 ciclos por minuto. Exatamente essa máquina no vídeo dá à fábrica enormes possibilidades. Isso porque funciona com embalagens de diferentes tamanhos, com larguras de 50 a 300 milímetros. Enchimento de caixas A grande maioria das bebidas acaba parando nos supermercados, embaladas em caixas fortes e resistentes. Se você acha que são as pessoas que enchem essas caixas, então você está muito enganado. Claro que há várias formas de fazer isso, inclusive a manual, mas a automação da mão de obra eleva a produtividade a um novo nível e permite que se lide com a tarefa de forma muito mais rápida. A máquina que está sendo mostrada no vídeo é um sistema de embalagem da empresa alemã KHS Group. Por incrível que pareça, em apenas uma hora, ela consegue colocar cerca de 86 mil garrafas em caixas. Mas isso não é tudo. A máquina possui um design modular e pode ser complementada com blocos que ampliam sua funcionalidade. Assim, o fabricante oferece módulos que dobram sozinhos as caixas, da forma plana para volumétrica. O uso do sistema Inopec TLM ajuda na economia de dinheiro porque o controle sobre todas as manipulações é realizada por um único operador. Além disso, a máquina manipula as garrafas com cuidado e precisão, reduzindo a probabilidade de quebras a zero. E aí, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.